Boa noite. Boa noite. Chegando o pessoal, boa noite. Rodolfo, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live do Clase. Boa noite, Eli. Clântica. Olha lá, chegando a nossa convidada especial, trazendo ela. Boa noite, Rodolfo. Olha lá, chegando Raíssa. Boa noite, Raíssa. Muito boa noite, muito boa noite a todos. Seja muito bem-vinda, Raíssa, nossa live. Então, pessoal, agora que chegou a Raíssa, para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Clase, a nossas lives do Clase. Todas as quinta-feiras, as quintas-feiras, nós fazemos live aqui para falar sobre assuntos que realmente interessam, né? E para quem não conhece o Clase, ele é um instituto de transpessoal. Nós oferecemos cursos de pós-graduação em psicologia transpessoal e naturologia. E estamos começando, em breve, com o novo curso, que é o tema da nossa noite. Eu sou Mônica S. Gomes, terapeuta transpessoal, master coach, coordenadora dos cursos. Seja muito bem-vindo. Para quem quiser conhecer um pouco mais, no nosso bio tem um e-book que fala só sobre transpessoal. Aí você pode baixar para entender um pouquinho melhor esse termo que não é tão usual. Então, Raíssa, seja muito bem-vinda. Raíssa, que já foi nossa aluna da transpessoal, hoje faz parte do corpo docente do Clase, onde ela dá algumas disciplinas na formação dos novos terapeutas. E depois, eu e Mani, que é a fundadora do Clase, estávamos, assim, já há algum tempo buscando um curso que pudesse ser um curso avançado. As pessoas chegam para o Clase, fazem a transpessoal, e nós ficamos aguardando, nós ficamos pensando qual curso seria um curso que desse uma continuidade. que não fosse específico de uma técnica específica, porque durante o curso eles já aprendem várias técnicas, mas que pudesse justamente integrar as técnicas aplicadas. E foi aí que Raíssa entrou no nosso caminho, e nós conversando, ela propôs esse curso das técnicas avançadas, que agora ela vai explicar um pouco mais. Então, pode se apresentar, querida, falar um pouco mais. Muito boa noite, muito boa noite a todos. Para mim é uma honra, não só estar nessa live, mas mais do que isso, fazer parte da família Clase, que quem entra sente o quanto que é amoroso, o quanto que é realmente um processo de transformação, e é algo muito incrível. Eu que, apesar de já ter uma caminhada de alguns anos aí de estrada, para mim foi uma experiência maravilhosa ter me formado, me pós-graduado em psicologia transpessoal, e principalmente fazer parte desse grupo, dessa família, onde hoje eu trago um pouco da parte energética, dos corpos, corpos sutis, chakras, uso de pêndulos, a própria terapia psionica, cristais, que é bem essa área que eu atuo e que eu me delicio e que eu me encontrei na minha missão de vida. E esse curso que a gente traz, assim, é uma modalidade nova, né, Mônica? Porque até então, a gente, dentro da estrutura do Clase, o carro-chefe é a trans pessoal, e que, para mim, é algo que realmente faz a diferença para quem está buscando ter um conteúdo de base, e quem está querendo fazer uma transição de carreira, movimentar, enfim, né, para quem está começando nessa área terapêutica. E o curso avançado, ele foi bem interessante, porque, assim, já era um curso que eu tenho uma formatação feita, né, ele já está estruturado, em termos de execução, seria a terceira turma, mas no Clase é a primeira turma, e vem com um desenho muito diferenciado, porque ele vem acoplar exatamente essa proposta avançada. Então, para quem é indicado esse curso? Quando a gente concebeu, né, Mônica? Quando nós conversamos, a Mônica falou assim, ai, Raíssa, dentro do que você já oferece, dos cursos que você dá, o que a gente conseguiria ter realmente uma continuidade? Porque dá aquela síndrome do ninho, né? Aquela sensação de abandono, porque a gente se envolve numa turma, e o que seria esse posterior, né? E esse posterior, eu sinto muito, Mônica, que é aquela coisa da maturidade, né? A pessoa entrou, por exemplo, dentro do caminho do Clase, a pessoa entrou, e isso serve para quem já concluiu o curso, como também quem está fazendo, porque são forças que dão para ser trabalhadas em conjunto, né? E também para quem já tem uma caminhada aí, com vários outros cursos, né? Cursos livres, cursos avulsos, que já vem trazendo essa caminhada. Então, foi um curso que foi bolado para que a gente pudesse estruturar uma metodologia, uma formatação de trabalho, para quê? Para que o terapeuta, de fato, sinta que ele está numa condição de avançado. E por isso o nome, né? Técnicas Terapêuticas Avançadas. Dentro da proposta da terapia, que eu entendo que é a terapia que traz você como mestre, o terapeuta como mestre, na condução desse processo, que é a terapia psihônica. Então, esse curso, ele veio muito com essa, com esse chamado, né? De estruturar. Estruturar uma formatação de atendimento para aquele que já fez a transpessoal, para aquele que está fazendo a transpessoal, e para aquele que hoje já trabalha no mundo terapêutico, já sente que tem, né? Já tem os seus clientes, ou está à medida do caminhar, já sente que está, que de fato se encontrou. Essa é a minha missão. Eu quero ser terapeuta. Então, esse curso, ele vem para trazer um amadurecimento, uma formatação mais estruturada para esse terapeuta que está no mercado. Olha só, que bacana. Então, com essa, com toda essa explicação, a gente já fica claro que as pessoas chegam, muitas vezes, sem experiência na área como terapeuta, sem ter uma bagagem maior, vai adquirindo, ou aquelas pessoas que já adquiriram outros cursos picados pelo mercado, mas que falta estruturar. Então, veja a importância dessa sedimentação, porque muitas vezes a pessoa se sente perdida, né? tem aquelas várias ferramentas, mas carrega a maleta e não sabe o que faz com elas. Então, esse curso é justamente para essa pessoa que quer fazer essa integração, não é isso? Perfeito, Mônica. E conta para a gente, Raíssa, qual que é a diferença de, por exemplo, fazer vários cursos que tem por aí, curso de um final de semana, às vezes dois finais de semana, e fazer um curso que, como esse, não é um curso rápido. É um curso de dez meses. Tem toda uma trajetória. Então, qual que é a diferença? Conta para a gente. Maravilha, Mônica. A primeira coisa que é interessante a gente saber é o que é um terapeuta avançado, né? Eu acho que isso vai dar muito essa diferença, porque hoje, nesse momento, a gente tem essa sensação de que qualquer pessoa pode ser terapeuta, né? Hoje você faz um curso e a pessoa já vende essa ideia. Muitas vezes, infelizmente, né, Mônica, profissionais que não estão habilitados para formar terapeutas, né? Porque hoje, a verdade, a verdade é que o terapeuta holístico, a profissão, a função, a ocupação, digamos assim, porque hoje é uma ocupação junto ao CBO, né? Ao Cadastro de Ocupações Brasileiras. Ele reconhece como uma prática real que está acontecendo, mas não existe uma regulamentação. E isso faz com que, quando a gente não tem uma regulamentação, isso faz com que qualquer pessoa possa vender e ser professor de um curso de terapias, né, em geral. Então, daí eu trago a seguinte reflexão, né? Às vezes, as pessoas vão por preço, vão por volume, acham que se tornar um terapeuta avançado ou que, de fato, sabe o que está fazendo é ir por volume. Então, já fez não sei quantos cursos. Então, fica com aquela lista enorme que não tem procedência, ou seja, com a quantidade que não tem nada a ver com qualidade, né? Sim. Então... Fica colecionador de diplomas, né? Colecionador. E olhe lá, né? E olhe lá diplomas, porque, às vezes, nem tem. É um mero certificado e as pessoas estão lá vendendo essa ideia como se isso fosse dar, de fato, a qualificação que essa pessoa precisa. pesquisar. Então, assim, nós, quando a gente já tem uma caminhada, né? Primeira coisa que é importante nesse boom terapêutico, muita gente acabou de perder o emprego, enfim, falar, você é terapeuta, gosta, às vezes, está se tratando, falar, você é terapeuta. Mas, assim, que comprometimento é esse desse trabalho que a gente está fazendo que é algo que a gente tem que realmente parar para pensar? A gente tem que avaliar o papel que nós estamos desenvolvendo, a responsabilidade para com o outro, né? Então, o que que é um terapeuta avançado? Existe um caminhar dentro desse processo terapêutico. Muitas vezes, as pessoas acham que ter muitas técnicas as coloca na posição de ser terapeuta avançado. Por quê? Eu estou lá no meu consultório, eu vou aplicar um reiki, eu vou aplicar uma técnica de reprogramação, eu vou fazer uma constelação, e começa a pegar dentro das suas caixinhas técnicas e acha que é isso que vai fazer ser um terapeuta avançado. Então, ele considera, muitas vezes, o pessoal considera assim, ah, um terapeuta iniciante fez um curso, um terapeuta avançado fez dez cursos. E isso não tem nada a ver. E por que que eu trago essa reflexão? Porque o que que é um terapeuta avançado? É um terapeuta que, de fato, independente da técnica, independente do que eu estou utilizando, eu consigo ter uma visão global do que está sendo, o que que está gerando aquele desequilíbrio, e eu acho caminhos de conscientização para o meu cliente, paciente, interagente, como queiram chamar, de que, se eu estou nessa situação, é algo que eu construí, é algo que eu somatizei. Então, quando a gente pensa num terapeuta... Ou seja, levar responsabilidade, fazer com que ele assuma a responsabilidade dele sobre aquele sintoma, o que que aquilo está mostrando para ele, não é? Perfeito. E muitas vezes, o que que se tem hoje no mercado, Mônica? Pessoas que oferecem um cardápio de técnicas onde quem escolhe essa técnica é o cliente, quer dizer... Né? Eu acho... Não é por aí, né? Não dá para ser desse jeito. Quer dizer, a pessoa vai lá e fala assim, hoje eu quero comer uma lasanha, né? Hoje eu quero fazer um cake. Não dá para ser dessa forma. Então, um terapeuta avançado, que na verdade, nós estamos chamando de terapeuta avançado, na verdade, deveria ser terapeuta. Mas o nome terapeuta já está tão banalizado, e a gente aprofunda mais sobre isso um pouquinho mais para frente, né? Já está tão banalizado, o que quer dizer? Eu preciso agora segregar, né? Enquanto não há uma regulamentação que traz, de fato, as diretrizes. Hoje tem, né? Ah, é carga horária de 600 horas, você, dentro de uma associação brasileira de terapeuta holística, você já é um terapeuta holístico. Só que outro dia, Mônica, eu vi um curso online que eu achei, eu fiquei chocada. É curso terapeuta holístico, 600 horas, tipo, 300 reais. Aí você vai me dizer, você acha que esse curso tem 600 horas? Você acha que tem esse embasamento? Quer dizer, pega um apanhado, um mosaico de pequenas técnicas e colagens e PDFs, enfim, é tudo dentro de um pacote e a pessoa faz o curso e ela acha que ela é uma terapeuta holística. Porque ela comprou um curso de terapeuta holístico. Então, assim, primeira reflexão é o que é ser avançado? Será que, de fato, você consegue fazer um atendimento percebendo quais são as origens, o como eu vou tratar, como eu vou conduzir, quais são as etapas, quais são os processos que eu vou conduzir dentro desse atendimento? E nesse contexto, fala, Mônica. Inclusive, é uma postura do terapeuta, né? Que, inclusive, nós trabalhamos muito isso na Transpessoal e a Raíssa também, por ser uma terapeuta Transpessoal, ela tem isso na hora de passar o conteúdo. Que o terapeuta precisa sempre, primeiro, se trabalhar. Ele primeiro precisa olhar pra ele e a formação do terapeuta, ela é voltada pra formação dele. É o quanto ele já se olhou, já resolveu, já trouxe suas questões, já encontrou uma solução, já conseguiu fazer sua vida caminhar nesse sentido. Então, é isso que vai trazer, na verdade, o amadurecimento do terapeuta, o quanto ele já olhou pra si e já lidou com as suas próprias questões. Então, isso vai fazer dele, vai dar uma outra habilidade pra ele olhar e talvez conduzir a pessoa também rumo a esse autoconhecimento e essa consciência do que o corpo tá mostrando pra ele, o que a situação tá mostrando pra ele. Então, é essa visão que certamente você tem e vai ser passada nesse curso pra que a pessoa também tenha esse olhar pra dentro dela pra poder se formar como terapeuta. terapeuta, né? É muito importante. E, assim, eu penso, né, como que a gente tá hoje nesse boom de terapias, as pessoas, elas se inscrevem em vários cursos e elas acham que isso é que vai estar habilitando. É isso que vai estar habilitando, né? Então, assim, é bem importante a gente perceber todo esse contexto pra, principalmente, a gente entender que não é qualquer curso que vai habilitar um terapeuta. Tem uma pergunta aqui se existe um currículo mínimo, né? É, isso que eu ia olhar se eu tava falando pra vocês. Existe um currículo mínimo. Na verdade, o que eu entendo e você tem que estar habilitado, esse currículo mínimo ele não vai ter, claro, um pré-requisito ou um desenho rígido dentro desse processo, mas uma caminhada e por isso um curso de longa duração numa instituição que tem nome, que a gente sabe que tem uma preocupação de se embasar nesse conteúdo, de validar, porque hoje o pessoal faz qualquer curso, acha que tem a habilitação porque tem um certificado, fez um curso em qualquer lugar, quer dizer, se denomina terapeuta e quem é que fica prejudicado nessa história? É o cliente, é o paciente que tá precisando de amparo e muitas vezes o terapeuta não está habilitado pra conduzir isso. Às vezes, nem energeticamente, né, Mônica? Consegue sustentar essa energia. então, o terapeuta avançado, ele é aquele que tem uma visão muito mais ampla e pra isso, gente, precisa de uma carga horária, precisa de uma vivência, precisa de uma experiência, como a Mônica muito bem falou, da auto-aplicação da técnica, isso é uma coisa que eu, sabe, insisto tanto, tem gente que faz curso só pra já atender, não sabe nem o que que tá mexendo, não sabe nem o reflexo que aquilo ali vai tá trazendo pra vida das pessoas, então, é assim, é a responsabilidade. Se não estivéssemos hoje com uma realidade terapêutica tão pulverizada e tão cheio de mosaicos e tudo tão muito fácil, a gente não precisaria nem chamar de terapeuta avançado, né, mas estaríamos falando de terapeutas mesmo com uma posição de responsabilidade, né, Mônica? e acho que é essa responsabilidade, essa consciência que o Clase traz dentro das suas propostas de curso e que esse curso vem trazer num desenho mais consistente. Então, pra você, por exemplo, que já fez vários outros cursos, pode começar a juntar, eu sempre digo assim, a gente vai aprender no curso avançado, nessa formação de terapeuta avançado, é você ser mestre do que você trabalha, você achar as conexões entre as técnicas, porque no final das contas, tudo é a mesma coisa. Se a gente entende a essência do que está por trás, se a gente entende que é a nossa formatação, é a nossa postura terapêutica, independe do que eu estou usando, que técnica eu estou utilizando, o que eu estou usando, eu estou fazendo o meu papel. E aí sim, você vai buscando dentro da sua biblioteca viva, dentro das técnicas que você eventualmente já aprendeu, a trazer aquilo para o processo terapêutico e fazer de fato uma transformação. Agora, é bom a gente lembrar que se eu só faço uma aplicação de uma técnica, eu não sou terapeuta, eu sou praticante de uma técnica, nós precisamos conseguir diferenciar isso, porque não existe cura se não for através da autocura, e é por isso que algumas técnicas não funcionam, porque o praticante da técnica está aplicando a técnica sem trazer qualquer consciência de autoconscientização, de autorresponsabilidade sobre a realidade. Então, aquilo ali vira uma modinha, é como se fosse uma massagem, é como se fosse uma prestação de serviço, vou fazer a unha, vou cortar o cabelo, como se fosse uma manutenção superficial e o processo terapêutico em si, que é uma transformação profunda, onde nós temos que lidar com as nossas sombras, questionar por que eu estou trazendo aquilo para a minha vida, por que aquilo está manifestando, que aprendizado está por trás disso, enquanto eu não entender isso, aquele problema, aquela desequilíbrio, aquele processo, ele vai estar insistindo. E essa continuidade do curso, por exemplo, dez meses, isso vai promover aquele encontro contínuo, aquele vínculo entre as pessoas e as pessoas vão crescendo, vai sedimentando todo o conhecimento, aquilo vai trazendo essa sedimentação do conhecimento, elas vão dando continuidade àquele processo. E isso, na formação do terapeuta, é muito bom. Ele precisa estabelecer esse vínculo, ele precisa dessa continuidade justamente para poder amadurecer em como lidar com as situações, amadurecer no seu próprio processo. Então, eu penso que um curso assim, que não seja um curso de um final de semana, um curso mais de dez meses, por exemplo, como é esse, vai possibilitar esse amadurecimento, porque a pessoa vai estar ali todo mês voltando, vai estar conversando, vai estar trocando, vai estar vendo o resultado daquela técnica que foi aplicada, vai estar trocando isso com seus colegas, então gera um vínculo muito positivo, muito próprio para o autodesenvolvimento. Então, eu creio que um formato desse é ideal mesmo para a formação de um terapeuta. Isso que você falou, Mônica, é muito interessante porque esse curso tem uma aplicação muito válida nessa linha e por isso que eu digo assim, você está numa instituição, uma pessoa está numa instituição que sabe, que aprova, que analisa um conteúdo, que não é juntar um copy-cola aí da internet, colocar e vender aquilo ali, a diferença é que a gente tem uma metodologia por trás, a gente tem um acompanhamento, a gente tem uma sustentação energética e esse curso, como ele dá um método de atendimento em camadas, é bem interessante porque o terapeuta que vai estar ali em desenvolvimento, avançando seus conhecimentos, ele vai estar no momento do curso já estando aplicando essas técnicas, então essa troca é muito interessante, como eu disse a vocês, eu já tenho a prática desse curso e é muito comum a gente separar um tempo da aula para trocar um pouco dos alunos que são já terapeutas, falar, olha, eu atendi um cliente assim, eu senti isso, qual seria o melhor caminho, qual seria a melhor experiência? troca de experiência, isso aí é fundamental, isso precisa mesmo, ainda mais uma ferramenta assim, com as mesas e com tudo que você vai trabalhar, é muito importante ter essa troca, com certeza. Que bacana. Raíssa, fala um pouco daquela, a gente ouve assim, a banalização de muitos termos, por exemplo, holístico, quântico, mesmo autoconhecimento, a gente vê assim, muita banalização desses termos, o que é que você pensa sobre isso? Conta para a gente. Maravilha, Mônica, é um termo, é um assunto bem polêmico, porque assim, acaba mexendo em vários, várias estruturas, em várias técnicas montadas por aí, né, e assim, uma das coisas que eu acho que nasce dessa grande questão é as técnicas serem vendidas, serem, é vendidas mesmo, essa é a palavra, como a única técnica que vai resolver todos os problemas, né, é uma tendência que ainda o ser humano possui da individualização, do sentimento de separação, quando nós deveríamos estar indo no sentido contrário, hoje o pessoal chama que terapeuta integrativo não é quem é integrativo, é quem tem várias técnicas, isso é um equívoco, a pessoa fala, tanto é que ela foi lá, terapeuta integrativo, dois pontos, né, Teta Healing, Hate, Barra Jack, blá 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 blá, quer dizer, não preciso, se eu sou inteiro. São os resquícios do pensamento cartesiano, né, que lida com a soma, né, a soma linear que vai somando, não entende que não é uma soma, isso não é linear, esse processo não é linear, não tá que no tempo, espaço, é uma outra maturidade, né? É, exatamente, e assim, quando, e as pessoas estão usando esse termo integrativo de uma forma equivocada, é tipo assim, olha, Eu faço tudo, eu faço 20 técnicas Então eu me chamo de terapeuta integrativo Mas será que de fato eu sou integrativo? Será que eu estou sabendo conectar essas peças? Porque se eu estou conectando essas peças corretamente Eu não vou vender a técnica Eu vou mostrar perante as minhas redes sociais As minhas lives O conteúdo que eu possuo Eu não vou me esconder por trás de uma técnica Eu não preciso ter uma chancela de uma técnica Para me garantir, me posicionar como terapeuta Então eu vejo que por trás desse cardápio Desse monte de termos Está um despreparo terapêutico Onde eu preciso vender a técnica E não vender o meu papel Quer dizer, o cliente vai escolher Ele vai escolher a técnica e não o terapeuta Quer dizer, isso é um processo completamente equivocado Mas de onde nasce isso, na minha opinião? É exatamente da forma como essas técnicas Estão sendo vendidas no mercado E os terapeutas estão aceitando essa ideia E isso está sendo... A pessoa acaba replicando isso Nós estamos dando, né? Nós, eu digo, a humanidade A equipe de terapeutas Eu não vou me incluir a isso Porque o meu nível de consciência O nosso, né, Mônica? É outro Mas, assim, a maior parte das pessoas Ela vende a técnica E não o terapeuta Não o conhecimento, a bagagem A experiência Ele está o tempo todo associando o seu papel à técnica Por quê? Porque em termos de marketing Em termos de divulgação por aí O que se divulga é A técnica faz milagres É isso que é vendida A técnica faz milagres E aí esquece Ou não dá nem tempo Porque faz tantos cursos Se dedica tanto a essa técnica Que esquece de desenvolver a empatia Esquece de desenvolver aquela escuta Valores mínimos, né? Valores mínimos terapêuticos Pois é Que na verdade não depende de técnica nenhuma Mas depende de uma sensibilidade E justamente a sensibilização do terapeuta Vem da sua formação Então é na formação Que ele precisa ser sensibilizado Para poder manifestar todas essas habilidades Que são natas Da escuta, da empatia Que muitas vezes A pessoa quer apenas ser ouvida Muitas vezes a pessoa precisa de um carinho Precisa de ser tratada com amor Com respeito E não adianta um aparato de ferramentas aí Se a pessoa não consegue entender Por exemplo Essa necessidade mínima da pessoa De um acolhimento, né? Exatamente Tem vezes, gente E é o que dentro até da estrutura Dessa metodologia Eu sempre falo O primeiro O nosso paciente O nosso cliente Ele chega no caos O primeiro momento é o amparo Ele é o acolhimento Então assim Será que se eu aplicar a técnica tal Eu vou estar promovendo esse acolhimento? Será que eu estou pronta Para dar esse acolhimento Se eu não tenho essa habilidade Essa formação E quando a Mônica fala formação Ela fala muito bem colocado E a formação Não estamos falando de currículo Ou de conteúdo Não A formação é a vivência da prática É você estar ali numa sala É você estar fazendo uma troca É você estar experienciando É você estar aplicando valores pessoais Na sua troca No seu momento ali De construção da tua identidade Como terapeuta E tem uma outra coisa, Mônica Falando ainda dessa questão Dessa banalização E desses booms terapêuticos Tem uma coisa que está acontecendo Que me incomoda demais É utilizar o termo quântico De uma maneira extremamente banalizada O holístico também Porque Hoje em dia Eu me incomodo De falar Terapeuta holístico Porque está tão banalizado E está banalizado Porque tem Todo tipo de pessoa Que acabou de entrar E fala Eu sou o terapeuta holístico Quer dizer A pessoa nem se encontrou Dentro de um caminho Ela já se denomina Terapeuta holístico Ela não tem Um registro E nenhuma associação Não tem vivência Não tem carga horária É um termo Que virou um termo genérico Isso é extremamente perigoso Para nós que estamos dentro Então esse movimento A gente tem que ter atenção E um outro movimento É a banalização Do termo quântico Tudo hoje Que não se explica Se coloca a palavra quântico Isso é tão grave Porque nós estamos perdendo Inclusive A credibilidade O que antes não era Porque assim A física quântica As linhas de pensamento Quânticos Eles pensavam que Quanto mais pessoas Estiverem entendendo A questão O binômio do tempo e espaço Os colapsos de onda Os emaranhados A não localidade A não localidade Nós estaríamos de fato Transcendendo A nossa física newtoniana Que é preso na matéria Que é preso Nessa linearidade Que você mesmo Acabou de mencionar Então nesse momento Esse pessoal Da linha quântica Estava trazendo isso Com muita alegria Porque de fato Nós estávamos mudando A nossa consciência Só que a partir do momento Em que não se tem E foi importante Foi importante trazer Para as pessoas Acostumarem com esses termos Que realmente Não eram muito usuais Então foi importante Sim, com certeza Aí o que acontece Apropria-se de um termo De forma indevida Porque utilizou Hoje o quântico Dentro das terapias Virou sinônimo de Não sei explicar É quântico Isso é muito grave Isso é muito grave Então assim Ah, não Isso é quântico O tempo é quântico A pessoa vai lá Faz uma coisa Não O resultado é quântico E hoje O que eu vejo E eu tenho uma preocupação Muito grande Em relação a isso Eu estudo a sério A física quântica Eu tenho como parceiro Um professor de física quântica Da USP Que nos auxilia tanto Nesse projeto Que é o professor Zé Luiz E a gente estava conversando Outro dia E assim É muito complicado Quando há essa banalização Porque dentro desse contexto A gente perde total credibilidade Então ao invés De a gente estar Unindo forças Para acender Essa consciência Perceber Essa visão Mais global Sistêmica Porque o pensamento Sistêmico Tem tudo a ver Com a linhagem A linha da física quântica Dos emaranhados Dos entrelaçamentos quânticos Mas quando a gente Banaliza isso O que acontece? Físicos quânticos Por exemplo Estão Utilizando Por exemplo Termos de comprovação Isso é comprovado Tem tanta coisa Na física quântica Que não é comprovado É só uma teoria E você vai ver Algumas técnicas Por aí As pessoas estão dizendo Isso é comprovado Quem é? A pessoa diz que é comprovado Mas como que você comprova Que é comprovado? Então sim Nós temos que ter Muita responsabilidade Sim É Claro que você conhecer O contexto O conceito Aprofundadamente E não o que está Disseminado na internet Porque hoje todo mundo fala A física quântica Diz isso Você pergunta Para essa pessoa Onde que você viu isso? Ela copiou E colou De um outro lugar Que copiou E colou De um outro lugar Que escreveu De uma outra forma Que distorceu E está colocando O nome na física quântica E se embasando Num respaldo Que não existe Então assim É muito grave Nós precisamos ter Terapeutas de verdade Instituições de verdade Como é o caso do Clase Como é o caso do trabalho É inclusive Por exemplo Dentro da Por causa de ser Pelo fato de ser Uma pós-graduação Nós temos que ter Vários professores Que sejam mestrados Que sejam doutorados Isso é uma exigência Né do MEC Então nós temos Vários professores Dentro do curso E certamente Você também tem acesso A tudo isso Porque você também Está junto ali São professores Que têm trabalhos Publicados Trabalhos científicos Publicados Então é E essas são As nossas referências Para todos esses cursos Tanto transpessoal Quanto essas técnicas Avançadas Então ele é baseado Em trabalhos Que foram publicados Cientificamente Então é Outra referência Tanto é Tanto é Mônica Que nós temos Dentro de todos os cursos Do classe Tanto a transpessoal Quanto a extensão De técnicas avançadas Nós temos Uma preocupação De ter uma bibliografia Concisa De dar material escrito De direcionar o aluno Para um aprofundamento Ainda maior Porque também está havendo Uma preguicite Por parte Dos alunos De achar Que é só assistir A aula e acabou Exatamente Isso é crônico Isso é crônico Por isso que nós temos O trabalho dos seminários Que é Opa Falhou Voltou É Eles lerem os livros Conversarem em grupo Fazerem um trabalho em grupo E apresentar Porque aí É uma forma de obrigar Os alunos a lerem Porque realmente Acontece alguns casos Assim As pessoas não estão Muito habituadas Mais a ler o livro Ou ler apenas Os trechos Pela internet E não ler a obra Porque Mônica As pessoas Elas acham Que tudo é para ontem Esqueceu-se Que para uma colheita Verdadeira E precisa É tem que semear Então assim Eu acho E tem o tempo Né Raíssa Tem o tempo De maturação Tem o tempo Que você precisa esperar Para aquela semente Crescer Para você ver O desenvolvimento dela E é aí Que o terapeuta Vai ver nele Ele vai ver nele Ele vai aprendendo As técnicas Ele vai vendo Tanto que a vida Dele vai melhorando Vai Vai se transformando Essa é a maturação É o tempo Que ele vai ficando pronto Né Para estar Facilitando Essa cura No outro Tem uma frase Que eu adoro Né É uma frase Que diz assim Eu admiro pessoas Que entendem Que entre a colheita E a plantação Existe Um tempo Né De maturação Existe A semeadura Então eu acho Que quando a gente Fala numa Muitas pessoas Falam assim Ah nossa Mas é um curso De 10 meses É um curso De 12 meses É um curso De 18 meses Gente É aí que tá Para de fazer Esses 50 mil cursinhos Até porque O cérebro Não tem nem capacidade De você ter excelência Em 20 técnicas Não tem como Você ter excelência Em 20 técnicas Vai entender Num tempo curto Num espaço De tempo curto Né Não tem como Aí fica tudo Decoreba Né Mônica Tipo assim Fica com o livro Ali estudando Como é que aplica Como se O diferencial Fosse você aplicar A técnica corretamente E não tem nada a ver Você pode aplicar A técnica Totalmente errado Do que ele ensinou Desde que você esteja Íntegro E saiba O que você está fazendo Se você sabe O que você está fazendo Se você está inteiro Se você está Vibrando no amor Se você sabe Dar um comando Se você sabe O poder de um decreto Se você sabe O poder de um acolhimento De uma empatia De uma troca Se você está fazendo Está em conexão profunda Com aquela pessoa Se você aprende A alcançar estágios Expandidos de consciência Que é a grande diferença Quando você está fazendo Um trabalho É você estar Num estado Expandido de consciência Ao invés de estar ali Preocupado Se está fazendo certo Determinada técnica Porque quando você está Com o estado Expandido de consciência Você alcança De fato O seu eu superior O seu mestre interior Que é quem vai Te direcionar É esse estágio Que a gente aprende A alcançar Quando a gente faz Essa técnica avançada O que é ter O que é ser terapeuta avançada É de fato Ser mestre de si É encontrar o seu mestre interior Como guia É o mestre interior Que vai direcionar A condução do trabalho Não é a técnica Se você ali no meio Começou numa condução E você sente Que tem que ir Para um outro caminho Porque você está Inteiro Momento presente Estado de consciência Agora Conectado e expandido Com o eu superior É o que vem de dentro Que vai ser conectado Que vai ser conduzido Então esse curso Ele traz Esse aprendizado Entre fazer conexões Verdadeiras Aprender a força Do decreto Do pensamento Direto De sentir De ter a sensibilidade E para isso Demanda um tempo Não adianta Um final de semana Você não aprende Coisas desse tipo E além disso Os conteúdos Todos Claro que são Parte do processo De bagagem Que nós temos Que trazer E ferramentas Específicas Porque nesse caso Nesse curso Nós não trazemos técnicas Nós trazemos Ferramentas Então o terapeuta Junto com esse arsenal De conhecimento Que ele já possui Dentro dessa caminhada dele Até ele pode sentir Tendo esse curso Como um lastro Por exemplo Sentir que deve Aprofundar Acrescentar mais uma técnica Ou outra Enfim não interessa Mas ele vai perceber Que independente disso É ele que vai direcionar Porque ele já vai ter O suficiente Para conduzir Um método De atendimento Do início ao fim E principalmente Com segurança Com conforto interno Porque não adianta Você estar atendendo E inseguro Do que você está fazendo Você tem que sentir Esse conforto Essa segurança E ter responsabilidade E ter responsabilidade Porque nós estamos Tratando vidas E quando se trata De vidas A gente não está De brincadeira Aliás tem um depoimento Bonito aqui Da Fernanda Zaineli Trabalho muito Ajudaram Ajudaram nela E é a questão Uma nomenclatura Para facilitar Porque às vezes A coisa Ela cresce tanto Que falta um nome Então essa psionica Ela traz A gente traz Essa nomenclatura E sim É um termo novo Apesar de que Esse termo Psionica É uma ciência Já estudada Desde 1989 Onde é avaliado É medido A capacidade Sobrenatural Da mente A capacidade De gerar Fluidos mentais De gerar ondas Então é claro Que dentro Desse contexto Nós vamos Muito além disso Porque quando a gente Fala de psionica Nessa proposta Nós estamos falando De entrar Em conexão Com três processos Nós entramos Em conexão Com onde a gente Pisa Com a terra Com o planeta Sentindo a energia Dessa rede planetária Que é a energia Da mãe Gaia Que é a energia Da natureza Que é sentir De fato A conexão Da amorosidade Aqui nós vamos Falar do amor É onde a gente Atinge realmente O sentimento Do coração Mas o sentimento Expandido O amor incondicional Nesse processo Nós fazemos Uma conexão Com o cosmos Que é a conexão Com a intenção É a conexão Com o meu estado Expandido Onde eu passo A ser um com o todo E dentro desse processo Nasce dentro de mim Então A sabedoria divina Onde eu estou aqui Em exercício Em exercício da luz Querendo fazer o melhor Compreendendo Que eu faço parte De um sistema Que eu sozinho Não sou nada E que eu junto Com os outros Eu sou mais forte Eu tenho força Para transformar Para crescer Então Nesse processo Da psionica Essa base É algo fundamental Essa compreensão Ela é trazida Com clareza Nos primeiros Módulos do curso E a todo tempo A gente traz Essa consciência Então Quando eu me coloco Nessa posição Mônica De integralidade E que tem tudo A ver com o tempo Presente Tem tudo a ver Com o estado Expandido de consciência Tem tudo a ver Com o meu mestre interior Eu começo A emitir Ondas Curativas Eu começo A gerar Uma onda Que vem de mim mesmo Então Eu Terapeuta Estou ancorando Um campo De energia Para auxiliar o outro Porque muitas vezes O que acontece O nosso cliente O nosso interagente O paciente Ele está Numa camada De vibração Tão baixa Que ele não consegue Acessar Essa camada Alta Expandida Então O terapeuta Ele faz a ponte Então Esse terapeuta Ele busca Esse campo De energia E ele Emite Para o cliente Coisa que A gente Que muitas vezes A própria Pessoa Num estado De baixa Vibracional Num estado De tristeza De desequilíbrio Não consegue Acessar Então Nós nos colocamos Como mediadores Então A psionica É Eu me integrar Com os campos Vibracionais Eu me integrar Com as redes Planetárias Eu me integrar Com o cosmos Com a natureza E eu Através da minha Intenção De cura Eu direcionar Todos os campos De energia Possíveis Para a cura Para o tratamento Dessa pessoa Que eu estou atendendo Então É isso que se propõe Então veja Não está por trás Disso Nenhuma técnica Específica Não está Nenhuma técnica Onde você vai ter Uma pílula mágica E essa técnica Ela vai fazer Um grande milagre Não Você Quer dizer Você tem que se cuidar Você tem que prestar Atenção em você Você tem que se aplicar Você tem que estar bem Você tem que ter coerência Entre o que você fala E o que você sente Na forma como você conduz A sua vida Para que você Alinhar a energia Do corpo Dos chakras Para que você Seja em ressonância Se você não está Com seu chakras Com seu corpo alinhado Como que você Vai ser ponte De conexão Com essa energia A energia Não vai fluir Não vai fluir Vai ficar estagnada Não passa Perfeito Exatamente Que bacana Olha que curso Conta como é Que vai ser estruturado Esse curso Como que vai ser A estrutura dele A pessoa pode entrar Em qualquer módulo Se ela perdeu o primeiro Como é que ela faz Como que vai ser Essa estrutura Desse curso Maravilha Vou falar bem sucintamente Porque até a gente Vai ter um workshop A Mônica vai falar Mais daqui a pouquinho Que vai estar trazendo Uma depuração Uma informação maior Mas de uma forma Sustinta O que eu posso dizer Mônica Até para o pessoal Entender Você já sabe Não estou te contando Nada Que você já conhece Esse curso Nós temos Nós estruturamos Em três níveis É um curso De dez meses Então ele tem Três pacotes Como se fossem Três unidades E você entra Nesse processo Um é pré-requisito Do outro Então você precisa De fato Estar nessa estrutura Quando você entra A sua primeira passagem É os estudos Ligados A compreender Como que se dá Essa energia O que é um campo Vibracional O que são Campos presumidos Campos verdadeiros A vibração A vibração em si Como sentir e medir A analisar A analisar A analisar Respostas Que podem nos Direcionar Na condução Do tratamento Então o primeiro Módulo Ele visa muito O primeiro nível Desculpa Que são quatro módulos Três módulos Ele visa o que? Trazer uma concepção Geral dos estados Vibracionais Criar um método Então eu trago Uma metodologia Para fazer Uma mensuração Presumida Então isso Eu explico A diferença Porque hoje Tem muita gente Que usa A radiestesia clássica De uma maneira Bem distorcida Mede tudo Utiliza a radiestesia Como se fosse O uso do pêndulo Como se fosse Um oráculo E isso eu acho Assim inaceitável Porque a gente Está misturando as coisas A gente precisa entender Que no campo Da quinta dimensão Tudo é possível Então eu ficar Perguntando Se isso vai acontecer Na minha vida É algo que não cabe mais Na quinta dimensão É algo que não cabe Eu sou responsável Pelos caminhos Que eu escolho Tudo é possível De ser transformado De ser realizado De ser manifestado Então a gente precisa entender Mas nem tudo é provável Tudo é possível Mas nem tudo é provável Qual a probabilidade De algo bom acontecer Se a pessoa está vibrando Negativamente Todos os dias Na vida dela Exatamente Então ela precisa Aumentar a probabilidade Daquela possibilidade Acontecer Perfeito E muitas vezes Ela mede aquilo ali Como se não houvesse jeito Porque aquele campo Aquela misturação Está sendo feita Na realidade atual E a pessoa se condena Então ela fala Ah, isso não vai acontecer Então não gera Nenhum movimento De transformação Por quê? É o que acontece Muito com os tarôs O pessoal vai jogar tarô E fica condenado Ao resultado que está ali Porque acredita Que não tem caminho É aquilo ali E pronto De fato Se a pessoa continuar Vibrando daquele jeito É o resultado Que ela vai ter Agora Eu tenho que movimentar Se eu quero transformar Essa realidade Então isso são discussões Assim muito interessantes Que a gente traz No primeiro nível Nos primeiros módulos E uma metodologia De mensuração Para que a gente aprenda A montar um tratamento Essa é a grande questão É montar um tratamento Entender o processo E aí a gente começa A compreender O que pode estar gerando Um problema de prosperidade O que pode estar gerando Um problema de relacionamento tóxico Então nós vamos o que? Encontrar Que existem questões Que são genéticas Questões que são sistêmicas Questões que são históricos De vidas passadas De realidades paralelas Nós vamos analisar O que são tendências O que é baixa vibracional O que é um desequilíbrio espiritual Então nós temos uma E eu sempre digo Nada é um Quer dizer Fica achando Tem muita gente Que está buscando A resposta de um desequilíbrio Achando que é uma coisa só Ah, achei Ou porque eu estou assim É uma interação Interação de fatores Então dentro desse processo A gente É Esse é um pensamento linear Newtoniano De achar Essa causa Efeito linear Como se não tivesse Múltiplas variáveis Dentro daquela atuação Então a gente passa Por esse processo Essa compreensão De entender o desequilíbrio Passamos um pouco Pela psicossomática Passamos um pouco Por todas essas nuances De crenças De como que isso se acopla O que reverbera Aprendemos então Uma ferramenta Além da mensuração Uma ferramenta Que é maravilhosa Para trazer acolhimento Que é a mesa psionica Que é do sistema Regia Prado Essas mesas Eu trago Como principal ferramenta Porque é a que eu vejo Que não está atrelada A nenhuma técnica Ela é uma ferramenta Onde o próprio terapeuta Ele vai ser a carga de energia Sem ela Sem o terapeuta preparado Aquilo ali não funciona Gente É só uma placa Então a gente tem que entender A força dos símbolos Que eu tenho que colocar Através da minha psionica Para que aquilo seja potencializado Então quando o terapeuta Ele está pronto Para conduzir esse trabalho Essas ferramentas Elas potencializam Muito o resultado Então dentro desse curso Essas ferramentas Elas estão todas inclusas O que é muito bacana Porque se eu estou aqui Durante o curso Eu já concluí Uma das ferramentas E um contexto geral Eu já consigo começar A aplicar isso na prática Na minha função terapêutica No meu consultório Enfim E o segundo nível A gente passa então Para conceitos Um pouco mais quânticos Mesmo Porque aí eu estou Embasada na física quântica Nos emaranhados No conceito Da teoria das branas Em todo esse processo De entrelaçamento Essa visão sistêmica Então a gente traz Esse contexto E trazemos uma outra Ferramenta que trabalha De forma muito específica As realidades paralelas As linhas de tempo Então é bem interessante Porque nós tratamos Com portais dimensionais Então a gente vai achando Onde que estão Esses desequilíbrios E como que eu vou tratar isso Depois nós entramos Na camada De analisar As informações do DNA Avaliamos então Todo esse contexto Da ciência do início da vida Dos traumas intrauterinos Eu trago um pouco De alquimia também Da minha formação De alquimista Então da formação Por exemplo Da gravidez espiritual Como que é formada No cinturão astrológico E nisso daí Nós aprendemos Uma outra ferramenta Que é uma ferramenta Que conecta o terapeuta À rede cristalina À redes informacionais Trabalhamos então Com reprogramação De informação Então se o terapeuta Identifica por exemplo Que a pessoa teve Um processo traumático Na infância Como trabalhar Essas reprogramações Com uma ferramenta Que de fato Está ali Direcionada Para você fazer isso Então você vai abrir Campos Isso depende de você Não depende da ferramenta em si Então você tem que estar pronto Para atuar sobre isso E vai proporcionar então Uma reprogramação De informação E assim Aí você vê Que quando você põe Todo o teu amor É impressionante Os resultados Então eu tenho assim Diversos relatos Não daria nem Para contar numa live A quantidade de Resultados incríveis E eu trago Nesse curso Mônica Resultado De um método Aplicador Na minha vida No meu consultório Eu treino pessoas Eu já emiti Mais de 700 certificados Em cursos livres Claro Mas que me trazem Uma bagagem E uma responsabilidade Do que eu estou passando Quer dizer Não é algo Que eu acabei de aprender E que eu Estou somente replicando Eu tenho prática Terapêutica Com isso E para chegar No último nível Que é bem interessante Nós trabalhamos então Com as conexões Mais espirituais Nós entramos Nos campos Dos portais dimensionais Da Terra Nós aprendemos A fazer atendimentos Coletivos A conduzir Com várias pessoas Fazendo trabalhos De programação De cristais Então assim São muitas ferramentas Utilizamos cartas Vibracionais Arquéticos Geometrias sagradas É um curso assim Que meu Deus Eu sou muito É lindo demais Então eu estou bem feliz Eu acho que Quem entrar E assim Eu acho que tem Um diferencial enorme Ser presencial Porque apesar Né Mônica E aí vamos falar Um pouquinho sobre isso Nós estamos tomando Todas as providências Para que todas As regras de segurança Elas sejam Amplamente respeitadas O distanciamento O distanciamento mínimo Álcool gel Medição de temperatura Tudo isso vai ter No local Onde nós vamos Realizar o curso Então tudo isso Está sendo pensado Para que a pessoa Possa ter realmente Essa experiência presencial Que ela é muito Mais enriquecedora Então essa é a proposta Que seja presencial Não é? Exatamente Porque a vivência É diferente gente Entrar todo mundo Em conexão Fazer aquela rede Unificada Emitir Tem uma vivência Que a gente emite Uma célula-tronco Para a rede Cristalina planetária Para auxiliar O maior número De pessoas Então são vivências Assim Indescritivas Acho que só Quem já vivenciou Entende E assim Espero Que todos Tenham condições De vivenciar Essa experiência Com a gente Ai que gostoso Não vejo a hora De começar Mas aí Para você Que também Está interessado Em conhecer mais E querendo Comece logo Tem uma experiência Anterior Que é o workshop Do terapeuta avançado Acho que é esse o nome Da terapia psionica Isso Terapeuta avançado A gente vai entrar Na linha E trazer essa consciência Do terapeuta avançado Que é o workshop Que vai acontecer Pelo whatsapp De 1 a 3 de setembro E para entrar No grupo Vai ter um grupo De whatsapp Você clica No link No link Que está na bio Do classe Então lá no nosso perfil Tem vários links E um deles É do workshop Do terapeuta avançado Clica que você Já vai direto Para o grupo Já vai estar recebendo Vários conteúdos Muito interessantes E no dia 1 1 de setembro Começa mesmo Umas aulas Que vão ser bem bacanas E já é um aquecimento Antes do curso Esse workshop É 100% online 100% gratuito Então é uma oportunidade Maravilhosa Para você já começar A aprender Sobre esse conteúdo Começar já a experimentar Em si Já perceber mudanças Para começar Logo logo No dia 26 Que começa Essa turma Essa primeira turma De técnicas avançadas Terapia psihônica Do classe Essa vai ser histórica Em Campinas Em Campinas O hotel I am designer Ai, vai ser linda Mônica Tô ansiosíssima Então gostaria Muito de agradecer Agradecer todos Os que estão participando Para mim é sempre Uma honra E eu tô assim Com muito entusiasmo De movimentar Essa energia Retornar Formar aí aos poucos A nossa realidade Com todos os cuidados Porque se nós somos Terapeutas avançados Ou estamos nos tornando Nós temos consciência Então existe Uma conscientização Muito grande Nesse cuidado Nessa condução Mas também Garantindo A melhor experiência Que é essa experiência Vivencial Presencial A Mônica vai estar Com a gente Todos os dias Voltar O curso é Um final de semana Por mês Sábado e domingo Isso Inclusive no sábado Vai ser das nove À seis E no domingo Das nove À uma da tarde Então no domingo Não é o dia todo Metade do dia E aí você já sai De lá com outra Energia Para o seu mês Isso mesmo E tem uma pergunta Aqui A pessoa pergunta Se é preciso Fazer a pós Em psicologia Transpessoal Para fazer o curso Avançado A resposta é não Júlia Na verdade é sim É um curso Que é para uma Preparação mais avançada Nós fizemos Inicialmente Pensando Em dar continuidade Em quem faz a pós Mas nós entendemos Também que quem Está fazendo Tem condições De tocar esse curso Junto E também Quem não fez A pós Em transpessoal E já tem Uma bagagem Terapêutica Já fez cursos livres E quer Vivenciar essa experiência Pode fazer parte Então não existe Pré-requisito Mas é um curso Avançado É importante Que a pessoa Não esteja Do zero Porque tem conceitos Ali que A gente precisa Realmente Estar um pouquinho Mais avançado Para compreender Mas lembre-se Você não precisa Ser terapeuta Avançado Para fazer o curso Você vai se tornar Terapeuta avançado O ideal é que você Já esteja na área Terapêutica Pelo menos Já tenha feito Algum curso Outro E que você tenha De fato A intenção De ser Terapeuta De utilizar A ferramenta Profissional Porque Esse curso Ele vem trazer Um método De atendimento Então É que você Tenha dentro De você Já o desenho De que você Deseja ser terapeuta E que você Vai atender Profissionalmente Então sim Esse curso É para você Tá bom? Exatamente E também Olha Qualquer dúvida Aqui no nosso Perfil do Clase Tem um direct Que pode mandar Alguma mensagem Também tem lá Referência ao perfil Da Raíssa E você pode Mandar uma mensagem Nós estamos aí De plantão Para tirar todas As dúvidas Que surgirem No grupo também No grupo de WhatsApp E não deixem de participar Do workshop Acho que o workshop Ele vai trazer Essa consciência De vocês compreenderem Vai ter Lá no finalzinho Nós vamos apresentar Melhor A estrutura do curso Então assim Quem está Chegou aqui agora E está ouvindo Esse recado Próximo passo É assistir O workshop Terapeuta Avançado Aí depois A gente vai Depurar um pouquinho mais E conversar um pouquinho mais Sobre esse assunto Já se inscreve A Júlia Muito bom Júlia Te espero Raíssa Muito obrigada Por essa live Por todas Essas explicações Essas palavras Maravilhosas E o gratidão A todos vocês Que nos assistiram Que mandaram Aí seus comentários E tenham todos Uma ótima noite Muita gratidão Mônica Recebo meu beijo Meu abraço Tô morrendo de saudade Ah, eu também E a gente tá junta Gratidão sempre Gratidão, querido Grande abraço Boa noite Boa noite a todos E aí Tchau Tchau Tchau